Olá, mamães de todo o Brasil! Na semana passada teve um vídeo aqui em que eu fui mãe por um dia e vocês adoraram. Alguém já disse pra vocês que vocês... vocês têm um gosto esquisito? Alguém já disse pra vocês que vocês... vocês... Eu poderia apostar que esse vídeo seria uma bosta. Mas vocês adoraram? E aqui é assim, quando vocês gostam a gente joga de novo. Então nós vamos jogar hoje mãe por um dia. Simulador... na verdade já é o segundo dia, né? Então não é por um dia, já são dois dias. Simulador de mãe. Vamos jogar? Vamos jogar. Senta o dedo no like aí, que esse vídeo é só pra rir. Não tem outro objetivo não. Se você não sabe do que se trata, basicamente eu sou essa mãe aí. E esse é meu filho Abimelec, que é uma criança que caga a toda instante, que chora a toda instante. Que é uma criança como todos. E eu também tenho outro filho. Eu tenho o Joel, que é uma criança que tem... Que tem cabeça de Beyblade. Vamos só jogar, senão o bullying toma conta. Vamos só jogar, vamos só jogar, ó. Eu já tô no nível 11, eu já sou mamãe nível 11. Você precisa cagar com uma mamãe normal. Vá para a sala de limpeza. Para... Você precisa cagar com uma mamãe normal. Vá para... Eu acho o washroom. Deve ser o toalete. E esvazia o seu estômago. Eu não acredito que é isso. Eu não acredito. Eu não acredito que eu tenho que cagar. Mano. Não. Eu também... Eu tô resistindo a ideia. Não é possível. E se de verdade eu tenho que cagar... Não, ninguém caga na cozinha, né? Se bem que tem gente que faz cara da merda na cozinha. Meu Deus. É muito idiotice. Não é possível ser isso. Vá para o toalete. É isso mesmo. É isso? Eu não sei, gente. Eu tenho que... Ei, eu não acredito que eu tenho que cagar. Mano. Olha, eu não sei vocês, mas depois que eu cago, eu não fico com a mão assim não, gente. Eu não sei vocês. Meu Deus. Tá, mas como é que eu... Eu quero limpar minha mão. Como é que eu limpo minha mão? Meu Deus, que nojo. Eu tô com um pouco de nojo desse... Brasil, me perdoa. Meu Deus. Como é que limpa isso? Push the pop. Oh, meu Deus. Eu preciso limpar minha mão. Eu preciso limpar minha mão. Eu não tô... Push the pop. Eu não tô entendendo. Ah, deve ser pra dar descarga. Dei descarga. Lava a mão. Ufa. Ai, não, não, não consegui. Não consegui. Vamos tentar de novo. Agora eu já entendi. O meu objetivo... Meu objetivo nessa etapa do jogo é fazer merda. É só isso. É fazer merda, ó. Merda no banheiro. Mano, que jogo bizarro é esse? O que tá ensinando... O que tá ensinando uma mãe a cagar. Esse barulho é nojento. Esse barulho é nojento, mano. Esse barulho é nojento. Ok. Ó... Ai, não. Vocês ouviram o barulhinho de alívio? Ok. Eu dei descarga. Agora vamos lavar a mão. Mano, olha só. Se você tá indo ao banheiro... Uma dica aqui pra você. Se você tá indo ao banheiro depois do cocô, sua mão fica suja desse jeito, você tá fazendo alguma coisa errada. O papel higiênico... Eu nunca pensei que a gente possa chegar nesse nível de ter que explicar o que se faz com o papel. Não, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Vamos pro próximo. Bebê está dormindo. Dê a ele um blanket. Blanket deve ser coberta. E deixa ele ver o seu... Seu programa de TV favorito. É, mas é um bebê. Bebês não assistem programa de TV favorito. Bebês... Bebês sonham com coisas de bebê. Onde é que tem... Ah, é cobertor mesmo, ó. Meu inglês tá ficando sinistro. Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Olha aqui, ó. O bebê tá dormindo. Cobre o bebê. Agora vai pra televisão. Ah, mano. Vou te falar. Eu jamais pegaria... Go to lounge. Eu jamais pegaria... Daria um programa de TV. Daria um programa de TV. Deixaria um bebê assistindo televisão assim. Criança é bebê. Onde é que é o lounge? O que é lounge? Go to lounge. E pegue o controle da TV. Isso é TV? Onde é que tem TV aqui, gente? Mano, cadê a TV? Ó, foi Joel que sabia? Tenho certeza. Foi Joel aqui o controle da TV. Foi Joel que escondeu. Liga a TV. E é isso? Mães são as primeiras professoras da criança. Então, se você é mãe, cuidado pra você não ensinar merda pra criança. Jack voltou da escola. Troque suas roupas. Não é Jack. É Joel. Oi, Joel. Tudo bem? Como é que foi a escola? Joel. Como é que foi a escola, Joel? Não, não é hello, não. Como é que foi a escola, Joel? Joel. Com a cabeça de Beyblade. Como é que foi a escola? Troca de roupa você sozinha, amigo. Ai, mano. Sério. Sério. Eu não teria paciência pra isso não, mano. Essa criança... Brasil. Sério. Olha pra isso. Essa criança com cabeça de Beyblade. Não tem idade suficiente pra trocar de roupa sozinha? Olha isso. Quer que eu fique... Ah, mano. O que eu tenho que fazer agora? Pegue roupas do guarda-roupa. Ah, mano. Olha isso. Joel. Toma vergonha na sua cara, Joel. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Você vai pra onde, Joel? Você vai pra onde, Joel? Joel. Joel. Vem aqui. Não vira as costas pra sua mãe, Joel. Ter uma mãe é uma atitude, não uma relação biológica. Puxa, que bonito isso, mano. Ser mãe... Eu tenho uma atitude de mãe? Eu tenho uma atitude de mãe? Eu seria uma boa mãe? Escreva aqui nos comentários. Você precisa encontrar comida saudável pra comer. Encontre galinha na cozinha e cozinhe. Mas olha só. Eu tô com a mão suja de merda. Eu vou pra cozinha. Essa mãe... O que que essa mãe tem feito? Que toda hora ela aparece com... Mano, eu sou... Como se... Isso daqui não é cocô meu, não. Isso daqui é cocô do Abimeleque. Cadê o Abimeleque? Tem certeza que isso daqui é a bosta do Abimeleque. Tá com textura de bosta de criança. Ó, o Abimeleque tá acordado. Eu acabei de trocar de roupa. É isso, ó. É bosta do Abimeleque. Deixa eu lavar minha mão aqui primeiro. Vamos combinar, né? Essa mãe gosta de ficar com a mão suja de merda. Você que é mãe, que assiste esse canal... Você fica com a mão suja de cocô com essa frequência toda que tá aparecendo aqui. Porque eu tô começando a ficar assustado. Tá, tem que achar a galinha. Cadê? Aqui a galinha, ó. Ó, vamos colocar a galinha. Fecha. Tem que fechar a porta. Porque senão gasta energia. E... E... E não podemos gastar dinheiro. Nós somos uma família. Temos uma... Temos uma condição apertada. Coloca isso. Coloca o frango aí. Espera. Essa é a comida saudável. Um frango que tá congelado. Fruta não, né? Legume não, né? É frango mesmo. Ok. Coloca na mesa. Agora sim, chama o Joel. Joel? Vem comer, Joel. Joel? A comida tá pronta, Joel. Aí o que acontece? Toda criança, todo filho, todo marido fala o quê? Já vou só um... Eu tô me vendo nesse jogo. Esse jogo... Esse jogo fala de mim. Esse... Dê no bebê um perfeito banho. Com sabão, shampoo e water na banheira. Ai, meu Deus. Agora, mais um episódio onde eu vou estudiar a minha mão de merda. Ó. Ó. Tire, ó. Tira a fralda. Quem projetou esse jogo tem uma estranha fixação por bosta. Olha isso. Ai, que bojo. Mano. Que bosta de jogo. Entenderam a piada? Que bosta. Vocês entenderam. Vocês entenderam a piada. Vamos jogar isso aqui no lixeiro, ó. Aí a mãe joga... Joga... Joga o negócio com prazer. Vamos lavar essa mão suja de bosta. Gente, qual que é a idade desse jogo? Porque dependendo do que for, tem que tomar cuidado, mano. E a criança vai achar que é comum ficar toda hora com a bosta na mão. Só tem que pegar a criança, né? Ah, não. Tem que... Tem que... Tem que preparar a banheira. Ligar... Abrir a torneira. Pronto. Ela tá enchendo aqui. Pick swing tube. Pegue o... O que que é swing tube? Place a washing machine. O que que é swing tube? Swing tube. Deve ser... Ah, swing tube é isso. É boia. Coloca aqui. Coloca a boia aí, gente. Vai. A criança tá chorando, mano. Ok, pega a criança. A bimeleque, cala a boca, a bimeleque. Vem, a bimeleque. Olha, a bimeleque, cala a boca no braço da mãe. Olha, a bimeleque. A bimeleque. A mãe vai colocar você aqui na banheira, tá, bimeleque? Não é pra chorar. Também não é pra se afogar. É pra você tomar banho. E também não é pra cagar. Porque você já cagou muito nesse desenho, tá? Nesse desenho não. Nesse jogo, nesse desenho. Tá bom? Isso, bimeleque. A bimeleque feliz. A bimeleque tá cantando musiquinha. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Use o sabão pra limpar o bebê. Toma, bimeleque. Você tá todo sujo, todo cagado. Todo, todo, todo emmerdalhado. Pega o shampoo. Pega o shampoo. Pega o chuveirinho e limpa o bebê. Aqui é assim, ó. Enquanto você estuda, enquanto você assiste, estuda inglês. E a criança cala a boca na água, né? Aparentemente, a criança fica quieta. Coloca o bebê de volta no bercinho. É isso, é isso, é isso, Brasil. Eu sou a melhor... Eu sou a melhor mãe de todos os tempos. Eu sou a melhor mãe de todos os tempos. Eu mereço um prêmio. Ok, meus amigos. Chega desse jogo de bosta. Entenderam? Jogo de bosta. Ah, vocês entenderam. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se vocês querem que eu continue sendo mãe. Se vocês querem que eu continue sendo mãe. As frases desse jogo ficam cada vez mais esquisitas. Deixa um comentário aqui embaixo. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Fui.